A gente tem uma investigação recente, doutor de Mogi das Cruzes, delegado Fabrício Intelizano, da Polícia Civil, que conseguiu revelar um pouco da dinâmica do PCC aqui no estado de São Paulo. E em alguns momentos, essa investigação cita uma outra investigação, que é uma investigação também feita pelo GAECO aqui em São Paulo, que diz respeito à infiltração do PCC no transporte público de ônibus. A gente sabe, você estava falando aqui, dessas várias frentes do PCC para aumentar a lucratividade. A sua avaliação hoje, quais são os locais, os lugares, as atividades onde o PCC se infiltrou? Porque uma das outras investigações que a gente tem informação é sobre as organizações sociais na área da saúde. Ou seja, onde que você tem hoje indícios da atuação do crime organizado do PCC em São Paulo? Bom, tudo que facilita esse branqueamento de capitais, a tendência é que o crime organizado, que monopolizou o domínio aqui no estado de São Paulo, tende a se infiltrar. Obviamente, há uma visão superestimada. Hoje, tudo se fala, tudo é PCC. Mas a questão do poder público é um atrativo para a organização criminosa. Se infiltrar no local para obter seus ganhos lá com contratos vultosos, contratos rentáveis de contratos públicos para branquear esse capital e também desviar dinheiro do poder público. A gente está falando do que? Posto de gasolina, lotérica, esse tipo de atividade também? Sempre houve essas atividades particulares da organização criminosa. Agora, a tendência é essa migração, como você falou, Pedro, para o poder público, para as organizações sociais, para contratos administrativos, porque a tendência é que eles ficam acima de qualquer suspeita lá, operando dentro desse mercado lícito. Ficar acima de qualquer suspeita. Doutor, eu vou lhe perguntar algo que eu imagino que passe na cabeça das pessoas que nos assistem, e aproveitando todo o seu conhecimento e diante daquilo que o senhor puder dizer. Existe muito sentimento de não é possível se todo mundo sabe da existência de um crime organizado. Por que não existe um encerramento? Por que não tem o combate? Mas então a polícia sabe, mas então os políticos sabem. É possível a existência de um crime organizado, sem o conhecimento ou anuência, ou fingir que não existe, da polícia ou de integrantes da política? O combate ao crime organizado é feito diariamente pela polícia e também pelo GAECO, pelo Ministério Público. A questão é, o poder público poderia, ao nosso ver, e essa é uma provocação que a gente fez com as operações recentes, tanto a fim da linha quanto a Saluz e Dignidades, provocar o poder público para desenvolver um mecanismo de compliance dentro da instituição pública, de maneira a verificar quem são aquelas pessoas que estão participando de licitação. A exemplo do ônibus, se uma empresa dos ônibus, se fosse feito um Google em relação aos sócios que estão na empresa de ônibus, saberia quem são. São lideranças da organização criminosa. Então, esse contrato automaticamente não iria para frente se houvesse uma política de compliance consolidada. Quando o senhor diz compliance, então, é a própria denúncia interna das instituições? Governança, de boas práticas. Vou avaliar, como toda empresa, como a CNN, qualquer outra empresa séria tem, vou avaliar quem está lá. Vou pedir, ou se eu não tenho essa política interna, eu me valho de escritórios especializados para avaliar a reputação dessas pessoas que estão participando de licitação. Doutor, dentro desse cenário que a gente tem, esse envolvimento de policiais, de pessoas dentro da estrutura pública, como políticos também, eu gostaria de saber, na avaliação do senhor, a investigação do GAECO visa também rastrear candidaturas financiadas pelo PCC? Na verdade, em relação ao processo eleitoral, ele é incumbência do Ministério Público Eleitoral, ou seja, promotores designados para atuar na área eleitoral. Obviamente, se houver qualquer necessidade, o GAECO está aqui para colaborar com qualquer outro colega, seja do Ministério Público Estadual ou Federal, a respeito de informações de quem são aquelas pessoas, ou eventuais inquéritos antecedentes, se eles são investigados pelos núcleos, o GAECO está à disposição. Juliano Atoge, promotor do GAECO, olha, a nossa vida aqui enquanto imprensa é sempre ter mais vontade de fazer perguntas, porém, a gente depende do tempo do jornal e também da disponibilidade do convidado. Muito obrigada, promotor, por ter vindo até aqui conversar conosco e, principalmente, esclarecer quem está assistindo para que as pessoas tenham mais informações e olhar crítico em relação a todo o crime organizado e o combate a ele. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, Pedro e Elisa, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada a participação da Basília Rodrigues aqui nessa conversa. Pedro, também por ter viabilizado. Muito obrigada pela gentileza.